E pra aproveitar o Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, estaria a decorrer do mês trazendo animes, doramas, séries, livros e filmes que abordem assuntos como depressão e suicídio. Eu sou a Sarah do canal Etc. e tal, e hoje eu vou trazer dois animes, Koe no Katachi e Orange. Koe no Katachi é conhecido aqui no Brasil também como A Voz do Silêncio. É um filme animado com cerca de duas horas e está disponível no Netflix. Apesar de ter vários personagens interessantes, vamos focar aqui nos protagonistas Ishida e Nishinha. O que vocês precisam saber é, eles estudaram juntos na sexta série do Instinto Fundamental, só que ele praticava bullying contra ela. Por ela ter surdez. A sala inteira passou a ser influenciada por ele e começaram a isolá-la. O bullying foi tão grande que tiveram que transferir Nishinha para a outra escola. E na hora de responsabilizar as crianças, apenas Ishida foi culpabilizado. Consequentemente, as outras crianças passaram a transferir o bullying antes dela, agora pra ele. E passaram então a isolá-lo. E esse karma acompanhou ele por muitos anos. Ele cresceu sem amigos e sem perspectiva de uma vida melhor. Ele e Nishinha acabam se reencontrando ali no colegial e ele tenta se redimir com ela. Por favor, não resuma esse anime a um romancinho adolescente. Esse anime traz três temas bem fortes pra discussão. Bullying, depressão e suicídio. E apesar dos temas serem sensíveis, eles foram trabalhados de uma maneira maravilhosa, que ao mesmo tempo foi leve e intensa. E tudo fluiu naturalmente, sem necessidade de sensacionalismos e apelações. Tanto Ishida quanto Nishimiya sofrem com problemas de interação. É verdade que por motivos diferentes, mas eles, ambos, acabam escolhendo o suicídio como o único caminho. Pois eles se achavam ali um fardo pras suas famílias e eles não tinham uma perspectiva de melhora. Eles não se achavam necessários no mundo. E o anime ainda traz a importância do apoio familiar, do vínculo entre amigos e o poder do diálogo pra cura emocional. A animação traz mesmo essa reflexão pra quem tá assistindo de que a maneira que você se relaciona com o mundo e com as pessoas impacta tanto na sua própria vida quanto na vida de quem tá ao seu redor. E também discute sobre amadurecimento, porque não só o protagonista que praticou bullying, mas muitos outros aprendem também com seus erros, por seus comportamentos tóxicos ou covardes, né? E é emocionante de assistir esse amadurecimento dos personagens. Vemos o poder do perdão, da aceitação e da necessidade de seguir em frente. O Orange está disponível na Crunchyroll, vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês assistirem. Naho é um estudante de 16 anos que um dia recebe uma carta de origem misteriosa que supostamente foi enviado por ela mesma, ela mesma de 10 anos no futuro. A carta diz pra ela ficar de olho em um rapaz que vai chegar na escola chamado Kakeru. Com o passar dos dias, ela percebendo que o conteúdo da carta realmente condiz com o que vai acontecendo, ela fica mais alerta, apesar de ter ficado com o pé atrás no início. A carta diz explicitamente que se ela não mudar algumas escolhas, ela irá se arrepender profundamente, pro resto da vida, inclusive. Não podemos deixar de fora o seu grupinho de amigos, né? É um grupo muito divertido, muito bom de acompanhar. Os diálogos deles são sempre cheios de reflexões, de altruísmo. Apesar desse lance aí de viagem no tempo, não se apegue a isso não. Eles não deixam muito claro como é que isso aconteceu e se aconteceu, se isso não foi apenas um desejo na imaginação deles. Mas enfim, né? O que podemos aclamar aqui no anime é a importante discussão que eles trouxeram sobre a seriedade que é a doença da depressão, pra atentarmos mais aos sinais que as pessoas dão. Kakeru é uma pessoa que esconde os seus sentimentos. Não importa o sofrimento que ele esteja passando, ele está ali, ó, colocando um sorriso no rosto, fazendo as pessoas até sorrirem. Contrastando já com o anime anterior, eles reagem à depressão de maneira diferente, eles transparecem esses sentimentos de uma maneira diferente. Um é isolado e sério, e o outro é mais popular, mais descontraído, mais alegre. Apesar do tema, ele ter chorado várias vezes, né? O anime também tem seus momentos de riso, de leveza, seja com cenas de romance, mas a maioria são as cenas com os amigos, como eu falei. O anime passou uma mensagem muito bonita de que não importa a dor que você esteja passando naquele momento, vai ficar mais leve se você enfrentar com as pessoas que te querem bem. Sua família, os seus amigos... Nitidamente, Kakeru também precisava, sim, urgentemente, a ajuda de um profissional. Mas não vamos discutir isso, né? O anime não trouxe, mas não vamos entrar em discussão. O anime é, sim, legal de assistir. Eu acho muito importante para o debate. Inclusive, há uma adaptação para filme, né? Uma live action. Eu vou deixar também na descrição para quem quiser assistir ao invés do anime. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu te convido a me acompanhar lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.